Abertura Esta cena que é descrita na primeira leitura de hoje, Salomão, adolescente, segundo ele mesmo diz, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo e já tem que governar. O pai pôs o trono nos ombros dele e o cetro está em suas mãos e ele tem que carregar esse trono e esse trono é pesado, é pesado porque o povo cresceu enormemente. O próprio Davi já tinha feito um recenseamento contra a vontade de Deus e mais ainda por orgulho e tinha sido castigado pela falta que ele tinha cometido e tinha chegado à conclusão de que eram um milhão e 300 mil homens de arma. E esse povo ainda cresceu muito mais e ele chega a dizer que é um povo que não dá nem sequer para contar, não dá para fazer um recenseamento exato. E ele se sente incapaz porque não tem experiência, não tem suficiente sabedoria, não tem meios. Ele, enfim, governar um povo desse porte e tendo ele apanhado o trono muito jovem ainda, esse episódio se passa no meio de uma noite, ele está dormindo e a comunicação que ele recebe é em sonho. Não é incomum, não é incomum. Talvez seja muito mais comum do que nós pensamos comunicações em sonho. Se nós tivéssemos sensibilidade para estar sempre atento para os movimentos da ação da graça, dos toques do Espírito Santo, do sopro que o Espírito Santo produz em nossas almas, se nós tivéssemos sempre sensibilidade suficiente para distinguir o que é a voz da graça, o que é a voz do Espírito Santo, nós veríamos que há muito mais comunicação do sobrenatural conosco do que nós pensamos. Não é um privilégio meramente real e esporádico na história, mas é esse empenho que Deus tem de entrar em comunicação conosco, esse desejo que ele tem de pôr-se em relação com nossa debilidade, com nossa fraqueza e às vezes até com os nossos dons que foram dados por ele. Nesse caso concreto, Deus se faz presente a ele em sonho e diz, pede o que desejas e eu te darei. Esse dito de Deus a Salomão é um dito que ele repete no fundo de nossas almas constantemente, não é só em sonho, mas é constantemente. Constantemente nós estamos sendo cercados por Deus, porque estamos em Deus, Deus está em nós e constantemente ele está tocando nossa alma porque nós peçamos. Porque ele fica contente, ele fica satisfeito, ele fica alegre quando nós pedimos algo que ele pode dar. O que é que ele não pode dar? Tudo aquilo que diz respeito à nossa salvação, tudo aquilo que diz respeito à vida sobrenatural, tudo que diz respeito, portanto, ao fim último da nossa existência, que é a eternidade, tudo ele não só pode dar, mas ele quer dar, ele quer dar. Mas há dons que ele dá gratuitamente, que são dons que partem da iniciativa dele, o dar, há outros dons que não. Ele deixa ao nosso bel impulso, a nossa iniciativa, pedir ou não pedir. E, neste caso concreto, ele já deu o trono. Já deu o cetro nas mãos de Salomão. Ele deu a ele uma série de dons. Mas ele quer dar mais. Mas ele quer que Salomão peça. E a tal ponto ele quer que peça, que ele aparece em sonho dizendo isso. Mas nós devemos nos compenetrar, que ele está, a cada segundo, dizendo-nos, pede o que desejas e eu te darei. Pede o que desejas e eu te darei. Pede o que desejas e eu te darei. Constantemente, ele está querendo que nós peçamos. O que lhe vai pedir Salomão? Salomão podia pedir homens capazes, gênios, que dessem a ele segurança para ele poder dirigir com um estado maior de primeira, ter encarregados de grupos, os mais, então, grupos de 10, grupos de 50, grupos de 100, grupos de mil, que ele tivesse encarregado os mais eficazes possíveis, os mais capazes possíveis. Ele podia pedir, enfim, para si, estas e aquelas vantagens. Não. Ele tem uma oração humilde. Ele é humilde porque ele é jovem. E ele está com a preocupação do governo. Ele está com a preocupação dos outros. E essa preocupação em relação aos outros sempre é bem vista por Deus. Esses egoísmos, esses miasmas de amor próprio que existem por aqui, por lá, por acolá, não agradam a Deus. O que agrada a Deus é este empenho que parte da alma humana em fazer bem aos outros. E ele diz, lembrando do pai, também é um momento de gratidão que ele tem neste sonho, que agrada a Deus, porque Deus gosta de ser agradecido. E ele diz, tu mostraste grande benevolência para com o teu servo Davi, meu pai. Teu servo Davi, meu pai. Perfeita oração. Porque ele andou na tua presença com sinceridade, justiça e retidão de coração para contigo. É um reconhecimento dos valores do pai. E isto agrada a Deus saber que ele reconhece de onde ele veio e reconhece que o pai tinha esses dons. Ele não está falando de si, ele não é fariseu. Ele está falando do pai. Tu lhe conservaste esta grande benevolência e lhe deste um filho que hoje, malheureusement, ou heureusement, ocupa o seu trono. Então, ele deu ao pai um filho que está no trono do pai. Mas, agora ele vai falar dele. E ao falar dele, ele vai falar das deficiências dele e não das qualidades dele. E isto é muito importante porque muitas vezes nós nos apresentamos a Deus querendo apresentar qualidades. Não. Deus, as qualidades que nós possamos ter vem de Deus. São dadas por ele. Mas, eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Ele diz isto com toda humildade. eu sou jovem, estou crescendo ainda. Estou crescendo. Não cresci inteiramente. Eu não sou aquele que posso dizer meu número de botas é tal e para o resto da vida. Não. Eu hoje estou calçando tanto, amanhã ou depois, não sei, estou crescendo. Estou crescendo. E não tenho capacidade para governar porque eu não sei governar. Além disso, ele vai dizer mais, além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito. Povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. É um povo que não tem, não há meios de dizer é constituído por tantas pessoas. Não se sabe. Dá, pois, até o servo um coração compreensivo. Ele não está pedindo a sabedoria diretamente, ele está pedindo um coração compreensivo, um coração cheio de compreensão. Porque quem governa precisa ser compreensivo. Quem governa precisa compreender as debilidades, as fraquezas desses e daqueles, mas também precisa compreender as capacidades, precisa conhecer as qualidades, precisa saber premiar, precisa saber gelar e esfriar. porque se alguém não está andando bem e recebe um calor muito além daquilo que é necessário receber e que constitui praticamente uma aprovação ao seu estado, aprovação, não disse aprovação, não, aprovação, um reconhecimento ao seu estado ruim, ele está tomando parte na crise e no afastamento da verdadeira virtude daquele ou daquela. Quem governa não pode estar apoiando com calor um estado de tibieza, porque se ele faz isto ele contribui ao estado de tibieza do outro e mais ainda ele é portanto comparsa da tibieza do outro, ele entrou em conluio com a tibieza do outro e ele deu as mãos a Satanás para perder o outro. então é preciso que o outro ou a outra sintam sintam que não estão bem, que não estão andando direito e para isso é preciso ele saber medir o cumprimento, o sorriso, o olhar, o estímulo, tudo e se alguém está andando bem e é preciso que ele saiba estimular esse bem que a pessoa abraçou e para isso ele precisa compreender ele precisa discernir ele precisa penetrar coração compreensivo capaz de governar o teu povo de discernir entre o bem e o mal claro ele precisa disso mas ele é jovem ele não tem experiência da vida ele ainda não não calejou as mãos não calejou o cotovelo ele ele não não sabe ainda o que é ir bem o que é ir mal e ele precisa saber do contrário diz ele quem poderá governar esse teu povo tão numeroso é preciso discernir entre o bem e o mal ele está pedindo isso do contrário quem poderá governar esse povo tão numeroso então o que ele pede é a capacidade de saber quem é quem a capacidade de penetrar nas almas todas e saber onde é que está a sinceridade saber onde é que está o empenho destes e daqueles na linha do bem saber onde é que está a falsidade onde é que está a máscara e saber o que é que existe por detrás das máscaras isso que ele está pedindo e isso agrada a Deus isso agrada a Deus curioso porque Deus diz está dito aqui esta oração de Salomão agradou o senhor agradou o senhor e Deus disse a Salomão já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida porque era o que ele podia pedir uma vez que ele vai governar dai-me senhor mais vida do que destes a Moisés não quero dizer que eu seja um novo Maturzalém mas quem sabe senhor que eu viva tanto que com mais dez anos eu ultrapassaria os anos que viveu na Maturzalém e eu não quero ser o que mais viveu mas quero ser aquele que viveu muito podia já que não pediste para ti longos anos de vida nem riquezas vou satisfazer o teu pedido dou-te um coração sábio e inteligente ele está dando mais do que ele pediu porque ele pediu um discernimento entre o bem e o mal ele pediu uma compreensão para poder governar bem Deus está dando a ele sabedoria sabedoria é aquela inteligência capaz de abandonar o sono e subir 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 até Deus e analisar todas as coisas de dentro dos olhos de Deus este tem sabedoria e é o que Deus dá a Salomão Deus dá a Salomão a capacidade de subir e de analisar as coisas de dentro dos olhos de Deus sabedoria para praticar a justiça é um dom que ele lhe dá para que ele saiba distribuir a justiça sum quicue tribuere dar a cada um aquilo que é seu dar a cada um aquilo que é seu precisa ter na base o dom da sabedoria porque senão dá a um que não merece um prêmio e dá um castigo para quem andou bem e isso é a destruição de uma obra a obra bem governada é aquela na qual o bem é premiado e o mal é castigado sem castigo do mal não existe obra bem equilibrada é preciso que o mal seja castigado e o bem seja premiado ou seja é preciso que haja justiça justiça e essa justiça deve ser um reflexo da própria justiça que é Deus não é que Deus tem justiça Deus é justiça e é preciso que portanto a presença de Deus se faça sentir no trato e no prêmio e no castigo vou satisfazer o teu pedido dou-te um coração sábio e inteligente é dom de sabedoria e dom de inteligência não é só de sabedoria é dom de inteligência também e nós vemos então quanto se fala a respeito do dom de sabedoria de Salomão mas ele teve o dom de inteligência também como nunca houve outro igual antes de ti e nem haverá depois de ti mas dou-te também o que não pediste então ele dá aquilo que Salomão não pediu o que? tanta riqueza e tanta glória como jamais haverá entre os reis durante toda a tua vida buscai o reino de Deus e sua justiça e o resto vos será dado por acréscimo ele está dando por acréscimo tudo aquilo que ele não pediu porque ele buscou o reino de Deus e sua justiça louvado seja nosso senhor Jesus Cristo do o o o o Amém.